Cumprimentos os boys Cumprimenta a porta Cumprimenta as gatinhas Cumprimenta Corta Saudação geral Vamos lá Jajai Juju Corta Cumprimenta o casal Continua Olha o funk Eee! Vamos lá! Eee! Vamos libertar! Fornindo, irmão! Vamos dançar! Eee! Olha o tour! Eee! Isso! Vamos dar um rolê! Vamos dar um rolê assim! Eee! Vamos dançar! 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 Olha os gatinhos de dedo da ropa, os meninos de dedo da ropa. Beleza, batim, balança. Ah, não cansei, trocar de gatinha. Trocar de gatinha. Trocar de ferrinha. Seu amor. Trocar de gatinha. Trocar de ferrinha. Trocar de gatinha. Trocar de gatinha pra ver. Trocar de ferrinha. Trocar de gatinha. Trocar de gatinha. Trocar de gatinha. Vele, é esse que se descanso. Olha o túnel. Cuidado com o chapéu. Peguei o chapéu já. Agitante, esqueceu que tá dançando. Você acha que é bom descanso, verdade? Agitante, mexe. Vamos dançar. Gostando mesmo. Hino da salta, casiline. Vamos dançar. Agitando. Tá parado? Sem que, meu filho, só um braço. Caminho da Zica 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 Caminho da Zica